Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje no Ceará. Primeiro ela vai à Fortaleza para entregar máquinas a 141 municípios cearenses. São equipamentos que serão usados pelas prefeituras na recuperação e manutenção de estradas vicinais. A presidenta Dilma também vai inaugurar o Eixão das Águas, uma obra de infraestrutura hídrica que já começou a abastecer a região metropolitana de Fortaleza. As obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A construção foi dividida em cinco trechos, formados por canais, túneis e aquedutos, quatro deles já prontos e entregues à população. O sistema, com extensão de 255 quilômetros, leva a água do açude Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O Eixão, considerado a maior obra de infraestrutura hídrica do Ceará, também é responsável pela integração das bacias hidrográficas do Jaguaribe e da região metropolitana, beneficiando uma população de quase 4 milhões de habitantes, com garantia de água para os próximos 30 anos. O quinto trecho, o último a ser entregue, tem 56 quilômetros de extensão, com a vazão final de 9 metros cúbicos de água por segundo. A presidenta Dilma também vai hoje ao município de Sobral, no Ceará, onde vai anunciar ações do programa Água para Todos. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de inauguração do Eixão das Águas em Fortaleza e entrega de equipamentos aos municípios cearenses. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.